Vou ler meu portal Não há nada de igual Vou ler meu portal Tu lê-me ao portal Não há nada de igual Vou ler meu portal Não há nada de igual Vou ler meu portal Tu lê-me ao portal Não há nada de igual Vou ler meu portal Não há nada de igual Vou ler meu portal Não há nada de igual Se encontrar um calabosco Flamengo, coração Busca pra vender Vou ler meu portal Não há nada de igual No mundo Vou ler meu portal Tu lê-me ao portal Não há nada de igual Vou ler meu portal Do lê-me ao portal Não há nada de igual Do lê-me ao portal Do lê-me ao portal Não há nada de igual Vou ler meu portal Do lê-me ao portal Não há nada de igual Do lê-me ao portal Do lê-me ao portal Não há nada de igual Do lê-me ao portal Olha o problema O lê-me ao portal Se encontrar um calabosco Flamengo, bota fogo Urza, bré-me Tomo guaraná, suco de caju Toma o 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 Guaraná, suco de caju